e o padaria que é chique hein né nossa tem um negócio ali vem cá você sabe o que que é isso aqui olha esse bolinho vela vem cá ver se você sabe que é isso aqui ó ó o que que é isso aqui mãe ai é meu Deus aquele negócio que eles fazem no fim do ano ainda um branco é eu sei é aquele negócio que a rebeca parece uma bola de sorvete é mussarela de buco esse daí o branco é é queijo buco olha esse daqui olha isso aqui vocês vão tomar café aqui vão tomar tudo lá nós vamos tomar tudo lá mas aí amanhã nós podia tomar aqui ó o almoço daqui é maravilhoso é aqui que tem risoto muito tanto não ainda não fruta mas hoje eu acho olha só isso aqui e ai o bolo de cenoura aqui ó que eu não quero tá lá já leia uns pedaços pra você e aí e aí